E aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez pra mostrar pra vocês uma geladeirinha específica pra uso em console central, tá, você tem uma caminhonete e tal, aí tem dois bancos dianteiro ali e você quer colocá-la como console central ou na frente ou atrás, quando usa só a banca individual na traseira e pra outro tipo de uso também, claro, mas olha que bonitinho, ela é uma CDF26, cabe 21 litros, correto, e a abertura dela é muito legal, olha o jeito que ela abre, igual o console central de um carro, tem a cestinha também aqui dentro, acabei de tirar isso aqui, olha lá, o 12 volts, tem o manualzinho, cabinho 12 volts e aqui vai junto de brinde, tá, uma fonte pra usar ela no 110 e 220, já vem a fonte, vai vir aqui junto, nós estamos colocando o kitzinho, tá, pra mandar de brinde pro cliente, então vai a fontezinha pra usar no 110 e 220, correto? Ela é compressor também, quadrivolt agora, virou quadrivolt, aí ó, bichinha, bonitinha, entendeu galera? Tem aqui também, deixa eu fechar ela aqui, e aqui ó, tem o painelzinho, olha lá que bonitinho, aí você liga e desliga, aperta esse setup, mais temperatura, menos temperatura, até menos 18 graus, correto? Um abraço galera!